Familiares e amigos assustados e um homem gravemente ferido e um trabalho minucioso por parte dos militares no intuito de salvar esta vida. Olha, você acompanha nas imagens aí esse resgate da equipe do Corpo de Bombeiro em um acidente registrado aqui no bairro Oswaldo Rezende. Estamos no cruzamento das avenidas Fernando Vilela com a engenheira Azele. Inclusive o rapaz, segundo informações que foram repassadas na nossa reportagem, ele chegou a se chocar naquele poste ali, ó. E com isso ele foi arrastado até este cruzamento. A motocicleta dele se encontra logo ali à frente, os militares, juntamente com a polícia militar, confirmando aí a placa da motocicleta, vendo a documentação desta vítima e de fato o que aconteceu. Você sabe que ele bateu de frente com esse poste, inclusive ele se encontra em estado grave aqui. A gente acompanhou aqui ele sendo resgatado. Familiares estão aqui no local nervosos com essa situação ocorrida, não sabe se ele foi trancado. O que aconteceu? A gente acompanhando aqui com exclusividade esta ocorrência, inclusive a pessoa sendo atendida aqui pelos militares. A gente aguardando até mesmo para colher mais informações desse acidente. No chão, marcas desse grave acidente registrado nas ruas da cidade de Uberlândia. A princípio a gente chegou no local que a gente verificou, a gente deu uma olhada ali no poste, tinha alguma marca, alguma coisa assim, mas parece que ele veio a perder o controle dessa moto aqui, deve ter subido aqui no passeio aqui, e vindo a perder o controle da moto e cair ao solo aqui, que realmente a moto arrastou uma certa distância. A princípio é isso que a gente pode verificar. O que a gente pôde perceber pela equipe do Corpo de Bombeiros, até mesmo em estado grave, né? Ele está bem moscado, a gente viu que ele perdeu um pouco de sangue ali para a esquina no pé dele, moscou bastante, tem uns hematomas assim também pelo resto do corpo, mas estava consciente. Como a Polícia Militar registra um caso como esse? A gente vai ser registrado aí como queda de veículo automotor, né? A princípio o veículo moto está devidamente licenciado, vai ser liberado para o genitor dele, que é o dono da moto. A vítima foi encaminhada pelo resgate do Corpo de Bombeiros até a unidade de atendimento médico. Vamos deslocar lá também para verificar a situação dele, quanto a questão também de ele estar em situação ok aí, devidamente habilitado, essas coisas, para ser colocado no registro. A gente deslocando lá, ver se ele está mais em condições de falar o que realmente aconteceu, o que fez com que ele venha a cair da moto, para poder ser colocado exatamente o fato no registro da ocorrência.